Vicente Teles saindo do estúdio Doutor Silvana Gravamos uma música bacana hoje E tô aqui na rua da Carioca Debaixo de chuva É bom é assim Entendeu? E assim a gente vai seguindo a vida Fazendo o que gosta A vida só é boa quando você faz aquilo que você gosta E eu gravei uma música É um trabalho que eu tô fazendo já Há algum tempo E hoje Eu gravei uma canção que eu gostei muito Tenho gravado algumas canções Que Tem me tocado bastante E essa Aí Foi interessante Viu? Então Vicente Teles na rua da Carioca Ali já tem Aí ó Não sei de onde vem esse som Não sei de onde vem a chuva Beleza É Olha O cara passou Não gostou muito não Não tem problema não Vamos lá É com chuva ou sem chuva? Entendeu? Aqui pro metrô Aqui pro metrô Metrô a gente anda um pouquinho aqui Porque aqui é contramão Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo pro metrô Só é mão daqui da esquina pra cá Lá pra trás é contramão Então Então Eu venho aqui Ando esse pouco aí Venho pra Pra O Largo da Carioca E aqui no Largo da Carioca Eu 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 pego o metrô E daqui Do metrô pra Copacabana É Sete minutos Hoje é Hoje não Todo dia No máximo Dez minutos Entendeu? Porque tem que esperar Tal Muita chuva Muita água Aí ó Aí ó Olha ela Tá vendo? Muito Mas é isso aí Feliz Nas noites Cariocas Feliz Eu gosto disso Eu amo Eu amo Eu amo fazer o que eu faço Pra mim É o maior prazer No mundo E a vida é isso aí Como Belchior dizia Vem Comigo Vem correr perigo E assim Nós vivemos A vida Né? Então Aqui Chegando aqui No metrô Daqui agora A gente vai Desligar Agora já tá no meio De gente Ali tava no meio Do vazio No meio Da Deserto Foi? Olá Valeu Valeu aí Valeu Tchau 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 no metrô, 180 graus.